Mas não é bem assim, eu pensei várias coisas erradas que agora estou descobrindo nessa viagem aqui que não são verdade. Então a cerveja aqui na HB tem 5 graus, uma temperatura, ó, está diminuindo, tem 4 graus, uma temperatura bastante excelente, até porque é uma cerveja muito saborosa, bem leve. Eu medi a temperatura da cerveja e da metade para o fim ela estava 20 graus, ela estava na temperatura ambiente. Bom dia, princesas! Hoje é um novo dia, ontem a gente tomou a nossa primeira cerveja, que era um litro de cerveja, mais forte do que a cerveja normalmente é. E aí a gente perdeu um pouco o rumo do vídeo, a gente parou de medir a temperatura da cerveja, a gente parou de mostrar para vocês todas as cervejas que a gente bebeu, a gente bebeu bem. É, a gente acabou bebendo 3 cervejas ontem, a última a gente nem sequer gravou, porque realmente a gente acabou ficando muito empolgados com a festa, né? Ela realmente é muito empolgante, então a gente meio que só curtiu, o que é uma coisa boa também, né? Então a gente vai tentar remediar isso, falando um pouco mais dos detalhes mesmo que a gente experiencia aqui, né? Os preços, as opções, todo esse tipo de coisa que a gente acabou deixando passar ontem, porque ontem acho que a gente só conseguiu mostrar as vibes mesmo, né? Então, ontem a gente estava com vários amigos, então a gente estava curtindo com eles e ontem estava todo mundo bebendo. Hoje a gente vai estar sóbrio até a hora de ir embora para Berlim e hoje a gente está sozinho aqui, então a gente vai conseguir focar bem. Vamos lá ver coisas interessantes da Oktoberfest com o Alemanizando. Na Oktoberfest você vai achar 6 marcas de cerveja, porque as cervejas precisam ser feitas em Munique, são cervejarias locais, então essa é uma das grandes regras, né? Não pode ser coisa de fora, então por isso que são apenas 6 marcas. Então o que tu vai achar? Vamos ver se eu consigo ver ao redor aqui. Então aí estão as 6 marcas de cerveja e cada uma das cervejarias vão ter suas tendas, pelo menos duas. Cada tenda tem um tema, e atrás de mim aqui temos uma tenda da Spaten e o tema parece ser um boi inteiro girando numa rotatória. Vamos entrar e ver se é verdade. Cada tenda é tão grande que parece que a Oktoberfest inteira está lá, sabe? É uma sensação de que eu estou nessa tenda, essa é a Oktoberfest. Só que daí tu se dá conta que tem 12 tendas. Essa é a magia da Oktoberfest. A escala é o que está mais nos chocando nesse dia de Oktoberfest. E não é que era verdade mesmo? Está ali mesmo o boi inteiro girando e as pessoas já começaram a comer ele, claramente. Depois de tanto tempo a gente veio na Oktoberfest, né? A Wizen, como ela é conhecida pelos locais. E é porque esse ano, como todo mundo já sabe, a gente está fazendo 10 anos de Alemanha. E a gente decidiu então que a gente vai começar a preencher o nosso caderninho com tantas coisas que estão faltando aí de 10 anos de Alemanha que a gente nunca fez. A gente vai fazer, começando por essa festa fantástica. E uma outra coisa que depois de todo esse tempo a gente não tem é a cidadania alemã. E eu finalmente estou começando a me preparar para isso, fazendo aulas com a Mika de alemão especificamente para a prova do Behind, né? Para o Behind Spruf, que é a prova que a gente faz para mostrar que a gente sabe falar alemão. E no final das contas, o mais importante para mim está sendo aprender como é a prova em si. A última vez que eu fiz uma prova eu estava na faculdade. Então eu tenho feito muitos simulados com a Mika, a gente tem feito muita conversação. Tudo focado exatamente em como vai ser a minha prova no final das contas. E a Mika faz de tudo para atender os meus interesses. Focando os nossos estudos em coisas que eu gosto de ver eu fazer, né? Por exemplo, vídeos de receita e tudo mais. É nesse tipo de coisa que a gente vai focando para não ser uma coisa chata, né? Prova do B1, ah, pesado, né? Então a gente tem feito uma coisa bem divertida, está sendo bem legal. Quem acompanha no Instagram sabe, então eu vou deixar todas as informações aqui sobre a Mika na descrição do vídeo. E vai fazer a prova do B1 se você mora aqui na Alemanha. Porque como eu falei no outro vídeo, a lei da cidadania mudou bastante. Então talvez você já tenha direito, mas para isso você vai ter que ter toda a papelada. Uma das coisas que chamou bastante a atenção nossa é que tem muita variedade aqui na Oktoberfest. Não é aquele clichê que só tem joelho de porco e batata, por exemplo. As tendas, inclusive, elas têm temas bem legais. Aqui atrás de mim tem uma que vende apenas peixe, por exemplo. Então se você prefere frutos do mar, essa tenda aqui vai ser a opção perfeita para você. E assim vai por várias outras tendas. Elas vão ter realmente uma variedade de comidas e bebidas muito maior do que apenas cerveja e porco. Eu vou ser atropelada por cavalos. A gente está com esse problema aqui agora, gente. Atenção. Ah! Voltando então, gente. Quando a gente não foi na Oktoberfest nunca na vida, mas a gente só ouve falar, vê vídeos, sabe o que existe e tudo mais. A gente tem uma série de conceitos que a gente imagina da Oktoberfest. Eu, por exemplo, imaginava que só tinha pratos de comida, né? Refeições mesmo. E que seria para sentar nas tendas e comer lá um joelho de porco com batata com repolho. E isso não é necessariamente o caso. Porque esse tipo de refeição acaba saindo muito caro também comer comida realmente tradicional dentro das tendas. Mas se você está com o orçamento um pouco mais baixo, não tem problema nenhum. Porque do lado de fora das tendas tem uma porção de comidinhas de rua. Tem batata frita de sanduíche, cachorro quente, tem frango frito, tem frango assado. E aí é mais uma coisa de comer na rua mesmo. Sentar na mesa. Não sentar na mesa. Sem estar na mesa. Então tem opções para todo mundo, para todos os gostos e para todos os bolsos. O que é muito bom. E uma coisa que eu sei que é uma mentalidade bem brasileira, então talvez vocês pensem isso. Que normalmente nos eventos tem que pagar para entrar, né? E aqui no Oktoberfest não. Não tem portaria. Bom, tem segurança na portaria, né? Eu tive que mostrar minha mochilinha toda vez que eu passei pela segurança. Mas não tem cobrança de ingresso. A única parte daqui do Visen que tem que pagar ingresso é a parte mais tradicional. Que é onde realmente tem pessoas cantando músicas tradicionais, dançando músicas tradicionais. E aí sim é tudo bem tradicional mesmo. De acordo com o Axa, a gente não foi lá ainda. E lá sim tem que pagar 4 euros para entrar. Mas aqui na festança mesmo, no parque e tudo mais, não tem que pagar para entrar. Tem que pagar para usar os brinquedos do parque, é claro, né? Como a gente fez ontem na nossa dança retílica pela noite. Eu não sei se a gente falou isso, mas eu acho que sim, né? Então é isso. A Oktoberfest é uma festa do povo. O pessoal pode vir aqui e só ficar andando para lá e para cá o dia inteiro. Vendo as pessoas, se divertindo um pouquinho. Não precisa gastar um único centavo se não quiser ou se não puder gastar dinheiro também. E isso é muito legal. Então, gente, antes quando eu fui quase atropelada pelos cavalos, eu perdi o foco e não expliquei eles, né? Mas, aquela hora a gente tinha lá uma carruagem da Paulana e agora a gente tem aqui a da HB. E o que significa isso é que aqui na Oktoberfest, quando eles reabastecem os tanques, né? Reabastecem os barris, trazem mais cerveja para a festa. Tem que ser feito dessa forma, que é a forma tradicional, que são os cavalos puxando esse monte de barris de cerveja. Então é por isso que tem esse monte de carruagem com marcas de cerveja indo para lá e para cá com esses cavalões imensos e com polainas. Que eu achei fascinante que os da Paulana, eles tinham o pé peludo, o cavalo de polaina, trazendo cerveja para a galera. E é claro que a cervejaria mais famosa de Munique, ou a mais famosa da Alemanha, acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo que se importa com a cultura da cerveja da Alemanha sabe que existe a HB. Claro que eles estão aqui também. E tem aqui a tenda deles e ela é linda. Olha só essas plantinhas, essa luz, tudo meio verde, assim, parece o jardim da cerveja. Tipo, literalmente um Biergarten, só que dentro da tenda. Então, não literalmente um Biergarten, mas um jardim com cerveja. Eu achei bem legal, olhando mais de perto, que essas estruturas de planta é tudo de levedura. Então, realmente um dos maiores ingredientes da cerveja. Tá aqui decorando todo o ambiente. Muito, muito bonito. Dentro de uma tenda, a gente notou que tem várias regiões. Tem a região, por exemplo, lá mais profundo, que é onde tu pode reservar as mesas. E aqui profundo tem um lugar que tu pode chegar sem reserva. A gente tá numa área aqui que tem que ficar de pé, basicamente. Uma coisa mais bar mesmo. Tu chega aqui, pede uma cerveja, bebe de pé e segue a vida. E outra coisa que é bem legal é que nas beiradas das tendas, a gente também percebe que tem algumas salas especiais, assim, que as pessoas também podem reservar. E é muito comum que empresas reservem durante a Oktoberfest o almoço da empresa, ou então esse tipo de coisa. Instituições reservem grandes áreas das tendas pras pessoas realmente de Munique poderem curtir. A gente notou que tem umas avenidas, que são as linhas de mesas. Essas avenidas que o Rodrigo falou, são justamente pras pessoas se encontrarem, né? Imagina no final de semana aqui, lotado. Ou tipo ontem à noite que a gente mostrou pra vocês, aí tem um amigo lá que sentou e pegou a mesa, e você quer encontrar essa pessoa. É absolutamente impossível, a não ser que a gente tenha o endereço. Então aqui, por exemplo, esse cantinho, tem o nome de uma das praças de Munique, e daí tem ali 3B, 3C, que são as fileiras de cadeiras e mesas, né? Peraí que a nossa cerveja tá chegando. Eu falei que chegou a nossa cerveja, mas só o Rodrigo vai beber. Eu gostaria de destacar a todos que eu tô aqui no Oktoberfest tomando água, porque a ressaca ela chega e ela chega forte. E mesmo assim a gente tá gravando vídeo, a gente tá aqui perseverando, fazendo esse conteúdo pra vocês. Então, dedo no like, gente, se inscreve no canal, por favor, manda pros amigos. Eu não aguento mais fazer vídeo que não chega nem em 10 mil visualizações. Meu sonho de princesa era ter 1 milhão de visualizações, mas eu acho que não vai estar dando. Meu outro sonho de princesa era até meio milhão de inscritos até o final do ano, mas eu falo isso desde, sei lá, 2020. Enfim, ajuda aqui a titia. Tô aqui trabalhando de ressaca, tomando uma aguinha no Oktoberfest. Deixa o like aí. Então, a cerveja aqui na HB tem 5 graus, uma temperatura... Ó, tá diminuindo, tem 4 graus. Uma temperatura bastante excelente, até porque é uma cerveja muito saborosa, bem leve, perfeita pra beber em volume. E vai ser a primeira vez que eu vou experimentar a HB da Oktoberfest. Então, vê se é boa. É muito boa. Ela realmente está geladíssima. Ela tem um sabor bem particular, assim, um amargor, que tá presente, porém não é excessivo. Realmente muito boa. Uma das cervejas que eu mais gostei aqui do Wiesem desse ano. Uma coisa que acontece bastante aqui no Oktoberfest, na Alemanha em geral, é quando a gente tá sentado numa mesa grande, num restaurante que tá bem cheio, pessoas vão pedir pra dividir a mesa com a gente, né? E aí, quando a gente tava ali agora bebendo... A gente não, né? Eu tava tomando água. O Rodrigo tava bebendo a cerveja dele. Chegou um cara e perguntou se ele podia sentar, e daí o Rodrigo e o cara ficaram batendo papo. E, no final das contas, a gente esqueceu de gravar uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é o quão quente a cerveja fica, quanto mais tempo a gente demora pra beber, né? Então, é uma cerveja de um litro, e eu calculei que o Rodrigo levou 40 minutos pra tomar, provavelmente porque tava batendo papo pro cara, né? Talvez teria sido um pouco mais rápido, com foco, né? Mas também não tem por que ficar tomando de guti-guti cerveja de um litro, né? E que custa 14, 15, 16, 17 euros, a depender, né? Mas, enfim, tudo isso pra dizer que eu tirei uma foto. Eu medi a temperatura da cerveja, e da metade pro fim, ela tava 20 graus. Ela tava na temperatura ambiente. Porque não tem como ficar gelado por tanto tempo nessas condições, né? Então, da metade pro fim, já fica realmente bem quente. Mas, como vocês sabem... Mas é muito boa. Sim. E, como vocês sabem, a gente toma a cerveja a 20 graus. Regularmente, quem não viu o vídeo ainda sobre a temperatura das cervejas, fica aí a dica. Daí, em todas as tendas que a gente entra, tem um monte de copo, assim, deixado nas mesas, com mais da metade, às vezes, da cerveja. Mas deve ser porque fica quente e um pouco desagradável depois de um certo tempo. A cerveja da Oktoberfest da Paulaner tá chegando aqui em 4 graus. Estando bem geladinha mesmo. Uma temperatura bem, bem ideal pra beber. Então, só nos restos experimentar, né? Pra ver se realmente é boa a cerveja da Oktoberfest da Paulaner. Então, prost. O copo é pesado, mas a cerveja é levíssima. Ela realmente é muito saborosa. Mas ela geladinha, sim. Por mais que seja um litro de cerveja, isso aqui vai fácil. Porque é muito leve, com um gostinho saboroso. Vai acompanhar muito bem uma comida que a gente já pediu. Realmente, a da Paulaner aqui da Oktoberfest é muito boa. Gostei bastante. Então, a gente decidiu almoçar aqui na Paulana, né? E eu peguei o Spitzle de novo. O queijo Spitzle. E esse daqui, ele tá com uma cara bem mais cremosa do que o que a gente comeu ontem. Eu comi ontem, né? Mas a gente, eu e você aqui, o que a gente tá comendo junto. O de ontem não tinha... O de ontem não tinha... Opa! Não tinha muito queijo. Esse tem tanto queijo que tá voando queijo em mim aqui, ó. Vamos provar. Esse tá muito bom. Tá muito queijudo. Tá bem o sabor do Berry Keiser mesmo. Tem uma porção de coisinhas em cima. Tem cebola frita. Tem cebola caramelizada. Tem cenoura também, por algum motivo. Eu nunca tinha visto isso. Mas é pra trazer uma fibra, né, galera? Não comer só carboidrato com queijo. Como é que é o sabor do Berry Keiser? Ele é um sabor bem forte, bem intenso. Não é um queijo desses queijos verdes, né? Ele é um queijo bem maturado, eu acho. Eu não entendo muito de queijo não, gente. Mas é um sabor bem forte, bem gostoso. Bem queijudo, assim. Eu acho que ele é meio tipo aquele queijo suíço que usa pra fazer o... Fondue? Pode ser? Talvez essa seja uma referência mais próxima. Eu acho que não tem no Brasil. Berry Keiser eu nunca vi, pelo menos. O raclete. Tipo o raclete. Mas o raclete também não tem no Brasil. Tem? Deixa aí nos comentários se tem ou não tem. Eu... Como eu digo sempre, eu não lembro mais o que tem, o que não tem. Comparações não funcionam comigo. Mas essa comida aqui tá muito gostosa e eu vou comparar. Hum... Então a de ontem, essa daqui tá muito melhor que a de ontem. Então esse aqui é a minha recomendação e não o de ontem. A Paulaner vem assim na massinha com queijo. E a cerveja também é bem boa, então acho que é um bom lugar pra comer. Sem problema nenhum. Não tenho por que não indicar esse lugar. Eu peguei o Schweinbraten, que é basicamente um porco frito. Imagino que seja a parte da barriga, uma peça bem grande de porco. Com esse Knudel, que é esse bolinho. E ele é feito de batata esse aqui. Então é uma mistura bem clássica. E junto tem esse molho aqui, que é um molho de cerveja, feito com cerveja Paulaner. Ele tá com uma espessura bem legal, ó. Tá meio denso e saboroso também. Tem um sabor bem de carne junto, então é um molho de carne com cerveja. Tem gosto de cerveja e gosto de carne. Muito bom. Esse bolinho, que é feito com batata, ele é bastante denso. Então ele enche bastante. Por mais que seja apenas uma bola, eu tenho certeza que ela vai ser bem pesada. E a carne parece realmente estar bem... num ponto bem cremoso. Vamos ver. Muito bom. O bolinho realmente bem cremosinho, sabor da batata, o porco muito bem feito. Então isso aqui realmente é o prato mais típico do Overfresh, peguei de propósito. Porco com batata, de certa forma. Porém muito bem feito, com esse molho de cerveja excepcional, muito saboroso. E olha só, a gente tem várias atividades aqui. Aqui você pode vir nessa lojinha e ser a Marilyn Monroe. Porém é uma Marilyn Monroe no tema da Oktoberfest, né? Então é pra você botar o ventinho por baixo da sua saia do Dreamed, né? Não qualquer saia. Então tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra ver, tem muita atividade. Tem coisa pra criança. Durante o dia tem muita criança aqui. Hoje eu não tô vendo ninguém, mas é porque hoje é quinta-feira, né? Ali tem uma criança, o Rodrigo tá me apontando, mas eu não vou filmar porque é uma criança, né? Mas enfim, é quinta-feira as crianças tão na aula também. Tem essa questão, mas é um ambiente família durante o dia. À noite as coisas ficam um pouco mais selvagens, como vocês viram ontem. Mas dá pra vir com a família inteira. Na verdade aqui tem uma excursão inteira da escolinha. Vieram com a professora e alguns outros adultos responsáveis. Mas tá aí, várias criancinhas na Oktoberfest. Sabe uma coisa que tem um monte aqui na Oktoberfest? Caixas eletrônicos? Pois sim, vocês acharam que não ia ter bullying com o Monique e com a Baviera nesse vídeo? Mas vai ter sim. Lá em Berlim, dá pra pagar tudo com cartão já. Ou 99% das coisas que a gente faz, a gente paga cartão. Mas aqui é só com dinheiro. Mas aí assim, a gente tava conversando ontem com o Axel e os nossos outros amigos que moram aqui. E a conclusão geral foi que com dinheiro é mais fácil de dar gorjeta, né? Não só é mais literalmente fácil de entregar na mão da pessoa, como também as pessoas ficam mais generosas com a gorjeta. Porque, por exemplo, sei lá, a conta deu R$12,50. Aí tem uma nota de R$20 na mão. Dá a nota de R$20 pra pessoa que te atendeu e tá bom assim, né? Vai embora. Então pra eles é muito conveniente aqui não aceitar cartão. E é por isso que quase nenhum lugar aceita. Eu vi no panfleto com as instruções da festa falando que alguns lugares aceitam. Eu não vi nenhum deles ainda. Tu viu algum lugar que aceita cartão? Só no brinquedo. Ah, o Rodrigo pagou um dos brinquedos ontem com o cartão. Tá aí, ó. Mas era só um lugar. Então saquem dinheiro antes de vir pra Oktoberfest. Todas as cervejas que tem aqui no Wiesem, na Oktoberfest, são muito, muito boas, né? Eu tô criando o meu ranking pessoal, não bebi todas ainda. Mas falando com os nossos amigos bávaros, pelo que eu entendi, é bem considerado que a cerveja L'Owenbroie é a pior que tem aqui. Eles falam que é a cerveja menos gostosa, dentre as seis opções. E eu, honestamente, ainda não provei, então eu vou ter que dar o meu review depois. Mas eu achei muito engraçado que os dois concordaram que essa aqui é a pior que tem. E mesmo assim, gente, não se esqueçam, o nível aqui é muito alto. A gente tá aqui desmistificando várias coisas que a gente acredita sobre Oktoberfest, mas que não necessariamente são verdade. E uma dessas coisas é que só tem cerveja, né? A festa da cerveja. E é claro que não tem só cerveja, né? Inclusive, mesmo nas tendas de cerveja, tem bebidas sem álcool, tem refrigerante, tem água, tem alguns que tem drinks também, aí com álcool no caso, né? Tudo isso pra dizer que aqui atrás de mim a gente tem a tenda do vinho. Aí aqui não tem cerveja, só tem vinho e afins e a gente vai entrar pra dar uma olhada. Porque isso realmente é algo que eu nunca imaginei que tivesse, uma tenda só pra vinho. Eu pensei que todas as tendas eram baseadas em cerveja. Mas não é bem assim. Eu pensei várias coisas erradas, que agora eu tô descobrindo nessa viagem aqui que não são verdade. Ah, então eu falei pouco, mas eu falei bobagem. Não tem só vinho, tem cerveja. E na verdade, na verdade, a gente notou que a maior parte das pessoas lá dentro estavam tomando cerveja mesmo. E essa tenda foi a mais vazia que a gente viu até agora. Então acho que não tem muito, pelo menos numa quinta-feira de tarde, não tem muito público pra beber vinho na Oktoberfest. Mas se você quiser tomar vinho, então a Oktoberfest tem essa oportunidade também. E também tem essa tenda aqui que é bem diferente de todas as outras. Ela é bem mais lúdica e bonitinha e fofinha. Ela parece, inclusive, lá do lado de fora, uma fase do, sei lá, do Mario Kart de doce. Porque ela é a tenda do café, né? Então tem uma padaria aqui que vende vários tipos de doce. Acho que pão salgado não tem aqui, mas quem toma conta dessa tenda é uma padaria famosa aqui da Baviera. E o carro-chefe aqui dessa tenda é o Kaiserschmann, que é tipo uma panqueca picada, assim. Essa é uma explicação meio ruim, parece que não é bom, mas é muito bom. Então aqui tem café pra beber, literalmente, né? Porque eu acho que nas outras eu não vi café. Tu viu café nas outras? Não, não vi. Então se quiser fazer uma pausa pra dar uma reenergizada, tem café? Tem uma coroinha aqui também pra eu ser a princesa do Kaiserschmann. Tá com cheiro muito bom aqui. Gente, é hora de dizer ao vida zen dessa festa maravilhosa que foi a Oktoberfest. A gente ficou muito surpreso, né? A gente adorou o rolê todo aqui. E eu tô até pensando em voltar um dia. O que tu acharia, Elissa, de voltar pra Oktoberfest? Então, voltaria? Voltaria. Mas eu não acho que eu seria a pessoa organizar o rolê. Se alguém me convidar um dia e falar assim, ô, chega aí, seria legal. Inclusive, ontem com o Axel, a gente tava falando sobre flertar com o Blumenau, pra ver se o Blumenau não quer levar o alemanizando e o Axel o alemão pra Oktoberfest Blumenau. Eu acho que seria um vídeo engraçadíssimo a gente levando um alemão da Alemanha pra Oktoberfest Blumenau. Fica aí o registro do flert com o Blumenau. E com isso, eu digo que sim, voltaria. É, a festa é boa, isso é fato. É, com certeza. Agora, o carnaval de Colônia, a gente vai de novo ano que vem. Então, com isso, a gente dá tchau, tchau. Aqui tem até em Bávaro como fala tchau, tchau. Eu não vou usar, tentar pronunciar, porque eu não faço ideia de como é. Forgot. E a gente não fala o dialeto da Bavara, né? Então, fica aí esse detalhe pra vocês. Então, dê no like, volte sempre, chama os seus amigos pra assistir também, compartilha o vídeo e tchüss. Tchüss! Tchau, tchau.